Música Acordeu no nome de Jesus Acordeu no nome de Jesus Acordeu no nome de Jesus Ateias quebrar, ateias quebrar, ateias quebrar Acordeu no nome de Jesus Acordeu no nome de Jesus Acordeu no nome de Jesus Ateias quebrar, ateias quebrar, ateias quebrar Ateias quebrar, ateias quebrar, ateias quebrar Acordeu no nome de Jesus 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 Acordeu no nome de Jesus